Já se inscreveu no canal do C4? C4 é um no beat, né? Uma vibe um pouco mais... alegre Hoje eu acordei bem, já indo de zero a cem Confia em mim que tô preparado pra ir além Não tem como me parar, o mundo vou dominar Quero mais notas doces pra eu experimentar Ontem eu tava um pó, mas hoje eu tô bem melhor Conquistando esse mundo através do meu suor Olhe pra mim, vou voar, o céu eu quero tocar Construindo mais histórias pra um dia poder contar Não quero mais promessinhas Eu me tornei poesia Quero minha liberdade e viver de verdade Amor Depois que eu te conheci eu fiquei mais feliz Na minha história não resta nenhuma cicatriz Mas é que quando você vem o meu mundo fica zen Eu me sinto mais além Eu sou cheiroso pra caralho No meu hotfit só tem um porte caro Sou pobre e rico, bem longe de ser um milionário Tô de procurar, mas já nasci com jurado Eu acordei bem, já indo de zero a cem Confia em mim que tô preparado pra ir além Não tem como me parar, o mundo vou dominar Quero mais notas doces pra eu experimentar Tchau Tchau Tchau